Olá, estamos no ar com o Governo Agora? Foi inaugurada hoje mais uma etapa da adutora do Pajeú em Pernambuco pelo presidente Jair Bolsonaro. A obra leva água do Rio São Francisco para as torneiras de moradores de 15 municípios do semiárido nordestino. A inauguração da adutora do Pajeú em São José do Egito irá garantir maior vazão de água às populações do semiárido, tanto pernambucano quanto paraibano. É uma obra financiada pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca no valor de 245 milhões de reais. A adutora irá beneficiar mais de 100 mil pessoas em 15 municípios. As águas são captadas diretamente do eixo leste da transposição do Rio São Francisco. Vamos iniciar brevemente, já está contratada a segunda fase dessa obra com mais de 200 milhões de reais que vão permitir que 10 cidades, 5 em Pernambuco e 5 na Paraíba, também recebam água nas suas torneiras. Mas ao sul do país, graças a Deus não temos esse problema, mas ao norte, ao nordeste em especial, temos a questão da água. Isso é vital para nós. A gente vê no semblante do nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na mega cena. E é verdade, ganhou sim. O ministro Paulo Guedes vem reforçando que o Brasil está voltando a crescer após a pandemia. Segundo ele, os números da economia mostram o chamado crescimento em V. Dados do Caged, que mostram o número de contratações e demissões, revelam que pelo segundo mês seguido, o Brasil registra aumento na geração de empregos. Foram 249 mil novas vagas com carteira assinada no mês de agosto. A indústria foi o destaque. Na geração de empregos, foi o melhor agosto dos últimos 10 anos. O saldo entre admissões e desligamentos foi de 249 mil 388 novos postos de trabalho com a carteira assinada. E uma dessas vagas foi do John Wheeler. Ele foi contratado por uma ONG no Acre por um período de três meses e está torcendo para ser efetivado. A expectativa é de que esse contrato possa ser prorrogado por mais três meses e, consequentemente, ficar por mais tempo com a ONG trabalhando, desenvolvendo esse trabalho. Foi o segundo mês consecutivo com saldo positivo na geração de empregos. Cinco setores da atividade econômica tiveram saldo positivo em agosto. A indústria liderou a geração de empregos formais com mais de 92 mil postos. Em seguida, vieram a construção civil, o comércio, o setor de serviços e a agropecuária. A grande novidade é que o Brasil realmente está voltando em ver. Nós tivemos um aumento de geração de empregos, criação de novos empregos em todos os setores da economia. Foi abrangente, é um movimento generalizado. Não é um bolsão. 250 mil empregos é algo que não acontecia desde agosto de 2010. Desde agosto de 2010, não havia um agosto com tanta geração de empregos. O ministro também anunciou que o governo vai prorrogar o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o BEM. Esse programa autoriza empresas a reduzirem ou até suspenderem a jornada e o salário dos funcionários durante a pandemia. Foi um programa extraordinariamente bem sucedido, tanto que nós estamos prorrogando por mais dois meses. Nós preservamos quase 11 milhões de empregos, um terço da carteira assinada no Brasil. Preservamos quase 11 milhões de empregos com renovações, inclusive, de 18 milhões de contratos. A maior chamada pública para a compra de alimentos da agricultura familiar no Amazonas está aberta. Os investimentos de mais de 45 milhões de reais para aquisição de alimentos típicos da região serão feitos pela modalidade compra institucional do Programa de Aquisição de Alimentos. São mais de 143 gêneros alimentícios a serem adquiridos, entre eles, tucumã, tucupi, açaí, cupuaçu e pescados. A compra vai ser realizada pelo Exército e a estimativa é beneficiar mais de 2 mil produtores rurais. O PAA, além de reforçar a segurança alimentar local, ainda gera emprego, renda e sustentabilidade para as famílias dos pequenos e médios agricultores. A gente fica por aqui. Continue bem informado, seguindo nossas redes sociais. Eu volto na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto